Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Selv, o Spock, o Zelune, o Gostininho, o Calango e o Felp E galera, dessa vez o tema é hospital galera O Vitor Pergamer e o Ruebr Gamer fizeram um mapa bem interessante, onde vários youtubers estão infelizmente no hospital doentes E obviamente os próprios médicos são outros youtubers, o mapa ficou sensacional e o vídeo também ficou bem engraçado galera Lembrando que você pode fazer o seu mapa de esconde-esconde e venha pra gente As informações pra você fazer o mapa estão na descrição do vídeo, basta fazer o seu mapa e enviar pro e-mail equipe.tazercraft.gmail.com E pra quem não sabe, funciona da seguinte forma, a série Esconde-Esconde Existem dois times, o time que se esconde e o time que procura Lembrando que a galera que procura tem 10 minutos pra achar todas as pessoas que estão escondidas pelo mapa E se uma pessoa morrer, ela procura também galera Enfim, sem delongas, bora pro vídeo, lembrando que de dar bala no like Vamos tentar bater recordes de likes nesse vídeo esconde-esconde, então bora Então galera, vamos começar aí, ver quem vai procurar aí, quem vai se esconder Começando com o Cellbit, então Cellbit Açaoa! Açaoa, não deu nada Deu verde, deu verde Vamos ver o Mike Não deu em nada Aroha! Calango Nossa! Não falou nada, viu? Então o Calango vai começar a procurar, então o Calango Os silenciosos são os derrotados Pra que? Quem cala, fica calado Quem cala, pouco ouve Quem cala, não fala Quem cala, não fala Então Calango, aperta o tom vermelho ali Quem pôr, tu procura Perdeste, vai, já Não, 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 não Já foi, já foi Bora, bora, vamos lá Já foi o nome dele 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 Vamos lá então, Calango Daqui a pouco deve estar saindo O nome escondido direito ainda Tô ferrado Olha, parece que a Princesa Isabel fez o seu feito Estou livre Nossa Nossa Eu não entendi, galera Eu quero chorar Eu quero chorar Por que, por que? Me explica Porque ele é doente Ele não sabe o que tá falando não Ele realmente, claramente tem problemas Olha, olha, olha Olha o Zellulo aqui, morto Que bom Oi, quem tá subindo? O que com isso? O que que tá acontecendo comigo? Tô vendo o Mike ali Nem sei que o seu De onde você veio, meu amigo? Mas já Mas é que tá Foi bom eu ser pego agora Porque eu já estou vendo alguém ali O que que você tá vendo? Eu tô vendo você, o Hegatini Tô vendo você Você tá enganando, hein Tá enganando Peraí, peraí Hum, tô vendo um lugar que eu posso procurar Aqui, ó Aí que tá O Calango me pegou primeiramente Porque eu falei assim Calango, me pega Eu vou procurar as pessoas Faz o jogo aí O Pek tá gravado aqui no ar Ah, tá, tá Já tá Só me rompendo Ai, pessoal O Hegatini Vai Ah, Spock Você para, mas você nunca para Dei, Dei, Dei Caraca Nossa Que que ele falou Dei, Dei, Dei Dei, Dei Dei, Dei É o barulho de bater Dei, Dei Dei, Dei Dei, Dei Dei, Dei Dei, Dei Caraca O Mark passou, me olhou e foi embora Dei Que isso Ah, tá brincando ali Gente, o Zelune O Zelune Ele tava Eu acho que esse mapa aqui Tá cheio de sangue já Meu Deus Ô Zelune Que que você tava fazendo ali É, da cirurgia tem sangue mesmo Eu tava, ô, esse momento foi muito engraçado Eu realmente tava, tipo, sozinho ali brincando É, o Zelune tava sozinho batendo a parede assim Só batendo assim, batendo, parando, parando Dei, dei, você foi pro fim da fila Tu quer dizer que você pode reproximar Hummm Mas encasso foi embora da fila Não é que você gosta Qualquer coisa que todo mundo fala Tá rolando um Hummm Não tem nada Não tem um bicho mal gostoso antes Nossa, não tem um bicho mal gostoso de comer aqui Eu até liguei a roupa aqui Por que que a gente Nossa, preciso pegar a roupa no varal Hummm Nossa, não liga Nossa, ele falou um Hummm Não Ô, eu gosto muito do número Hummm Ah, não Ah, não Não, não Que número não goste disso Hummm Ah, quem falar um é babaca Hummm Ah, quem falar um é babaca Ah, não é isso Eu falei pra estimular Ninguém falou Eu falei pra tentar estimular a galera Tentar estimular Eu vou chorar Hummm Sozinho o senhor É uma estimulação muito grande, né Tipo, pô, o Zelune falou, eu vou falar Caramba, que agora eu preciso, né Ha, ha, ha Ô, aconteceu um massacre e agora ninguém morre É porque o resto é... O estimulo só vai maior porque ele é menor, amigo Quem sobrou é maior É porque que tá vivo é bom Ah, então, peraí, vocês pegaram o Gostininha no ombro do Selvete? Não, porque o Elvis era bom e ele morreu Hummm Peraí, pra espantar, vou te dar um beijinho, ó Ah, espantou mesmo É porque é um beijinho no ombro Hummm Nossa, eu tô no lugar preso aqui, vou ter quebrar um bloco Porque esse lugar é sem saída, pronto Mentira, mentira Mentira, mentira Calúnia Como assim quebrar bloco no Minecraft? É outro lugar que não tem saída Se o Pek mexer já não vale mais que ele trapaceou Não, é porque o lugar ali era pra subir no corpo do Mike Não, não, não sei, desculpa Não, não sei, desculpa O Pek não é desculpa, não é verdade A bola em mim, a bola em mim A bola em mim que eu saí é porque ninguém é pra subir no meu caminho Casa é minha Ah, desculpa Hummm Ó, peraí, ó Quem ainda tá procurando, galera Quem tá escondendo, na verdade É, continua sendo o Spock, o Gostininha, o Felps e o Selvete Então, enfim A gente tá... Você quer matar do coração ou...? Eu quero Pá Ah, obrigado Já achei Hummm Não Ah, pensei que era eu Hã? Oi, Felps Eu sei que era eu Eu tinha fé Oi, Felps O cara viu o... Aceita que doa menos Aceita Pronto Aceitou Ele aceitou Ele aceitou Aceita a satânica Ah, os fratos estão sendo eliminados Os fortes permanecem O Zelune hoje não procura bem Mas eu tava fazendo umas piadinhas muito boas Estou super... Ele e o Mike, né? Quem procura, acha Procura problemas pra se coçar As sarnas Para ser problemas Que? Ai, você podia ficar... Hummm Agora perdeu Perdeu a oportunidade Tá que nem o latino, hein? Ô, cara, mano Não tô achando ninguém Tá latindo muito, né? Ah lá Ah lá Achei Achei Ali, ó Ai, ai Achou Vocês estão ligados como é que é o Zelune? Galera, o Spock é só procurar ali na altura do mapa mesmo, assim No solo, assim Procura lá É, para de subestimar o cara aqui, tio Não tô subestimando Joga seu jogo aí Mano Eu te dei um olé Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras pro o leque que eu te dei, Peck Sério que você me deu olé? Eu não vi É, porque se você tivesse visto... Achei! Ah, não Ah, não Ah, não O olé, Celute O olé sempre volta Quatro minutos Mentira Faltava dois Ai, nossa Eu roubei o que tinha ainda Pô, impossível faltar quatro minutos, sério Não, falta quatro minutos e dez E agora faltam nove, oito, sete, oito É, sério É, sério É, sério Eu vou reproduzir, eu vou reproduzir, é por sério O que que eu fiz? Pera Ô, eu quero saber... Como que você me deu um olé? Eu não vi ninguém do meu lado É, sério Ô, que preso, mano Esse, quando eu fiz isso, eu tava me controlando pra não berrar Eu tava me controlando pra não honrar Caralho, eu quero ver Então quando acaba rodado você mostra pra gente ver o que você fez Ou honrar Eu treino no lugar, mano, eu cliquei no Mario Kart aqui Que preso No Mario Kart, amigo Ah, meu Deus Eu sei onde eles estão Eu sei onde eles estão Ô, Mike, ô, o Celute Se ele falou que ele me deu um olé, foi perto da TV Nossa, Felu, você quase me pegou agora Você viu, você olhou nos quadros, Mike Eu tô preso Ah, pode ter não Não olhei Mas eu acho que ele tá na TV, sabe por quê? Por quê? Porque o Celute direto tá passando na minha TV aqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Celute e Mike Eu me segurei pra não rir, aí eu fui rir Que que eu tenho a ver com isso, gente? Pelo amor de Deus Mano, o Celute e o Mike, velho Que que eu tenho a ver com essas... As piadas ruins, velho Ô, Celute, o que que você acha do seu... Mike, qual que é a sua grande motivação na hora de fazer piada? Você fala, pô, essa é a minha motivação Ah, felicidade dos outros Quem ataca, se me ataca, eu vou atacar Oh Nossa Quem me ataca, se me ataca, eu vou atacar Eu entro Eu tô olhando dentro do Gutim aqui, não tem nada Ô, tá difícil aqui Ô, eu tava no Gutim quando o Felps spawnou na minha cara e eu fugi Bom, não foi na sua cara Foi, foi na minha cara, juro pra você, te dei um beijo e você tá correndo Não, tem como Não, tem como Galera, só tem três pessoas escondendo, galera O Spock, o Goaxininho e o Celute Achei Ah, não, não é que eu fugi Boa Beleza, o Goaxininho foi pego, ainda bem Voltou aqui as regras do mundo Ainda bem, é? É porque você nunca ganha nada, entendeu? Daí tem que manter essa regras Caraca Ganhei mais que você, tá? Não ganhou mais que eu, Mike, é verdade? Ganhei tudo Legal que eles se escondem, mas não soltam os famosos focos de artifícios Eu soltei 100, escutou, não? Na moral, tem 100 pessoas procurando Não tem como soltar fogo de artifício, mano Eu acho que tem Eu acho que tem É perto ou botou um direito lá Tá, 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 tá Ah, certo Alguém já olhou nos quadros lá que tem na lateral? Dois minutos É isso que eu tava pensando em ver o... É, então eu tô pensando em lá Ô, Celute, tem uma dúvida Será que dá pra ver em vídeo esse olhar que você deu em mim? Será que tipo, se eu olhar no cantinho da minha tela? Não, não sei Mais ou menos Existe evidência do olhar que eu te dei Sério, depois a galera tá aqui que quiser ver com mais detalhes Então tá Eu tô indo pros quadros lá em galera Achei Não, para, não achou não Porque é que eu tô aí Achei, hein, pocão Não Ai Achou? Ele tá paradinho ali em cima Aonde, Mike? Me fala aonde Eu tô aqui em cima, Mike Ali, ali perto do Mike Ihhh, só eu dou uma dica Tá vendo o bicho, hein Ali perto do Mike O Mike tá no espelho assim Eu tava fazendo pressão psicológica Entendeu? Era o pai do cara Ah, eu vou saber que você vai saber Aí, acabou na moral Acabou Quanto tempo, Mike? Faltou um minuto Um minuto Acabou É sério, mano Acabou de começar, meu amigo Um minuto Ou não vai achar ninguém Não, o cara roubou, mano O cara é ladrão, sério Ou lembra daquele bloco Que ele pega e quebrou no começo É tudo culpa dele Haha Foi aquele bloco que mudou O destino Foi o bloco 50 segundos É o momento de decisão Na vida de nós Nabi Pelo amor de mais Eu não tô achando Eu não sei, galera Eu já olhei por todos os caminhos do mapa Eu já, tipo Vi ali Olhei ali também Ali também Ali também Acabou aí Não tem lugar nenhum Tem mais 30 segundos Não, não tem como achar o Cellby Eu já vim aqui 20 segundos 20 segundos 20 segundos, Spock 20 Mano Ô, não tô acreditando Não tô acreditando Que a gente vai deixar o Spock ganhar É, ô Cê foi na primeira Cê pega 10 segundos Eu fui o primeiro Eu fui o último Não, 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 não Não vai ter como não Galera, procura, por favor 6 6 5 3 2 1 Acabou o tempo Não, eu quero ver agora Onde o Cellby tá Onde o Cellby tá Para, para Sério, olha aqui Olha aqui Nossa, eu tava no esgoto Foi onde eu tinha achado o Cellby Eu não tava aqui Eu não tava aqui Eu não tava aqui Pera atenção Vem cá Vem cá Olha isso, ó Olha onde eu tava Meu Deus, foi tão bom Eu tava aqui dentro Eu tava aqui Eu tava aqui Eu tava aqui Não, pera, não veio todo mundo não Vai ficar confusão Fica você Ok Calma aí, ó, ó Eu tava aqui dentro escondido Aí eu vi seu nome chegando Aí você veio fazendo parkour Nessas águas aqui Sim Quando você veio fazendo parkour É... Deixa eu empurrar esse minecart Porque ele... Ah não, o minecart já tá lá dentro É... Presta atenção Eu vi você chegando Aí eu subi aqui Me segue aqui Eu subi aqui Quando você tava ali embaixo Empurrei esse minecart Fui pro... Sério aí, calango Sério aí, calango Fui pro... Fui pro minecart Usei ele lá fora Saí correndo E você tava me procurando lá dentro Nossa, cara Aí eu desci nessa água Nossa Desci aqui nessa água E me escondi atrás desse gato Nossa, ó Foi um olé mesmo, hein Ô, o cara é um... Não, ô Ô, olé Vamo pra próxima partida Vamo pra próxima partida então Foi da hora, hein Vamo lá então galera Pra segunda rodada Dessa vez quem vai procurar Vai ser o Felps Então Felps... Não, vai Não, pula lá Felps Por favor Eu não vou mais Eu não vou mais Vai por favor, por favor, cara Vai por favor Vai lá, Peck Não vou, não tô indo não Não, já foi O Felps... Caraca Tô escondido Agora tá... Aperta até com a SAP Eu vou quebrar aqui, ó Então vamo lá então Felps vai demorar uns 40 e 50 segundos pra sair galera E é o nosso tempo pra se esconder aqui nesse mapa Que é o mapa do esconde E do esconde e esconde É o mapa do esconde É o mapa do esconde né mano Aquele cara lá do... Sabo Gosta Sabo Gosta Sabo Gosta Mas é isso cara, é o Visconde Que tudo fica parado Não, Spock Que tudo amarelo Essa música me dá uma depressão É vontade de morrer Caraca Que que é isso É que tu passava antes da escola Quando eu estudava de tarde Era horrível É verdade né Era tarde chuvosa Que você queria estar em casa Eu pensando em bilhões de explicações aqui E paro com essa resposta Porque era tarde Sai em, sai Eu falei que sai Mentira É mentira então É mentira então Mentirosa É claro que é mentira Então continua aí procurando Então sai de saguinha que você tá perto da perna do PEC E agora tá perto ali ó Ou tem alguém no popozinho do Mike Falo mesmo Vamo ver então ó Já deu tempo O Felps saiu Ele tem exatamente 4 segundos pra procurar a galera Vixe 4 segundos Hoje tá forte Depois eu vou ter aula de lecionar daqui a pouco Depois da gravação Aula de lecionar É dicção Aula de lecionar É dicção Aula de dar aula né Eu vou dar aula de dar aula daqui A verdade de lecionar é dar aula Gente ele não era assim Ele não era Ele não era Foi corrompido pelo outro posponte Aula de dar aula Opa Olha o caranguinho na janela ali ó Na janela Contou Contou Aula de dar aula Caraca Caraca Ele nem falou nada Voltei 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 Ele nem falou nada Ele nem falou nada Ele nem falou nada O cara foi tomar uma jaca Tomar uma jaca Voltei Tomar uma jaca Foi tomar um suco Não sabe porque que eu morri? Posso falar? Não Eu tava seguindo o pé Não Tá porque? Não fala não Fica quieto aí Eu fiquei esperando você em cima do tipo Tá vendo ali onde sai? Onde você sai que tem um tijolinho Ah você ficou lá? Eu fiquei lá em cima esperando você sair Aí você sai e eu comecei a te seguir Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu fiquei te seguindo Olha aí Vocês percebem que o selby Corre atrás de encrenca né Esse é audacioso Encrenca em dobro Eu costumo Ai porra Nossa Ele assustou hein O Pek assustou muito Eu assustei muito Caramba você também assustou É que gente Eu fui pego Eu fui encontrado Tá sem nome selby Ah que nem na vida real né meu amigo Vou colocar aqui Vou colocar relax É igual na vida real o selby sem nome É É O selby te matou o selby ali ó gente Pulei fui embora Fui embora Fui embora Fui embora Nossa o Felp você não me acha mais Não ele tava lá em cima Ele tava em cima dos quadros Mas deve ter pulado Eu te matei no desespero No terror No pânico No pânico No qual? Qual pânico? O pânico 4 O jupy Pânico 4 é meio ruim Acho que o pânico 1 ou 2 é legal também Mas o 1 é o melhor mesmo É legal também Mike É impossível fazer isso agora Mike Eu não posso Ah não Queria eu gostaria Seria um sonho Mas não posso Que susto o Felps Bu Nossa Sai Doeu Ai caramba Pera ai Pra facilitar as coisas Eu vou mandar pro selby Na moral Hoje tá todo mundo bugado hein Hoje tá Hoje tá Não é difícil pra falar Pra se esconder Já foi Desgraçado Pauzinho mata tudo Matou o selby O guaxinim mandou socorrinho Que isso quer dizer Você não pode contar Nunca mais eu confio em você O que que eu fiz com tudo que você mandou socorrinho Mano você não Socorrinho Ah o caramba mandou socorrão Mandei pro selby de onde eu to Mandei pro selby de onde eu to Não mas o peck ele ia falar Significa que alguém passou perto dele Chegou não Chegou Até chegar em casinho Vem cá Vem cá Já O que que você esta procurando Cadê Deixa eu pegar o mic aqui Que eu sou direta Ele me falou Eu imagino que foi transcrito nessa mensagem Foi decodificado aqui Não Isso aqui ta fácil né galera Vamos ser sinceros aqui né Não ta fácil não Olha a dupla que ta procurando Zelune Ou seja não é nada Nossa Não 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 Nossa Nossa Olha a dupla que ta procurando ele Eu sou chamado aqui pra ser ofendido de graça Não não Zelune É que ta Se não me engano o selby estava comentando Que nas estatísticas de todo o esconde esconde Você foi o único cara que procurou E não encontrou ninguém em uma rodada inteira Não Não claro que não Não Isso é mentira É verdade A gente teve 44 episódios de esconde esconde Todo episódio com 3 rodadas Quanto que é 44 vezes 3? 58 120 Mais que 3 Não teve nenhuma rodada que eu fiquei sem achar ninguém Cês tão maluco Juro Falaram que teve Não 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 Eu coloco aqui É procurar sozinho amigo Não porque eu procuro em dupla amigão Cê não conhece o esconde esconde não É então amigo Nossa Ele mentiu É verdade Acho que o cara fala onde ele ta Ele fala e vai embora né Ele mandou uma foto de la Ah Daí modifica mesmo Calma ai Eu to perdido Ai galera Falta 5 minutos e meio hein Mentira Eu to no melhor lugar mundo Nossa Pera então cara de ir Felphs eu acho que tu mais ta ai Eu to no lugar meio zoado Na moral Pela mensagem Não É pra dar pra entrar ali É uma janela Mano Eu coloquei C Ai que louco Alguém foi pego Põe o calando Nossa Que que foi isso Nossa Eu fui mandar um teo pro calando Coloquei C e tab E ai foi pra C O bit Nossa Foi a primeira vez que você comentou um erro assim mesmo Nossa Eu caio muito longe Agora que já passou um tempo Mano É sério Você passou do meu lado mano Quem O zelune Sério mano Você O zelune faz isso Na outra ele também tinha passado Não O zelune ele passou O zelune ta embaixo de mim Como é que eu ia ver você vei Olhando pra baixo 5 minutos pessoal 5 minutos pessoal Não Tava olhando pra frente Uma kefera ta faltando E a gente Uma keferazinha Eu to com medo Eu to com medo Porque ta começando a metade a galera Ah Droga Tem alguma coisa Tem alguém lá Eu tenho certeza Lá onde Selvit Fala que a gente fala Lá o lugar que eu caí Acho que o meu zelune travou mano Eu to com medo também Caiu Ô Pek Tenta fazer aquela translocação Transloca Pra lá Mas você tem certeza Que só Eu to tipo No oposto Entendeu Tipo muito longe Opa Pra eu ir lá onde você ta mandando Eu vou ter que cruzar o mapa inteiro E dai apertar o botão onde você mandou apertar Que era lá naquele cara lá Que eu vou falar agora o nome dele Mike Fala de novo onde você ta Eu perdi já Não precisa falar aqui Mas é que ta Mike Não tem como fazer isso É muito longe galera Pra quem não sabe onde eu devo ir Onde o Mike mandou É bem ali onde eu vou bater Aqui ó Ali ó Eu vou bater com a minha mão né Tipo Você baixa a parede É eu to dando soco assim no ar É bem ali Olha isso eu te mandei ó Ai Calma que atrás de você Ah Tá Tá Não eu já sei onde é agora Ah nossa É que antes você não vai passar do direito Ô gostilinho Eu não vou te falar Eu sei que você vai ser pego É mesmo Eu to com medo É meio do lado É do ladinho Ô eu vou confiar em você hein Guaxininho Vou confiar em você Pô eu queria falar com o PEC Ele ta exatamente no PEC Mentira eu subi aqui a toa mano Acabou hein aqueles Calango Atrás de você mano Tinha um lugar que eu to tentando chegar há muito tempo Atrás de onde? Falei pro Guaxininho onde eu to hein Eu acho que foi o pior erro da minha vida Mas enfim Vai 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 Não tinha ninguém Falei e fui iludido Opa Tô vendo o Guaxininho ali gente Ô Guaxininho eu to eu to longe hein Eu to de todo lugar de fim de acesso Não ta sério galera Falei 3 minutos 3 minutos mano Não 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 para para Não 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 para para Vai time O Calango ta parado Eu tava concentrando Como? Como? Como chega? Como chega? Opa 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 Não vou falar O Mike ta la fora Ele ta fora do mapa Ele ta vindo Ele ta vindo Olha o Guaxininho ali Vai Zanone Ô Selvut eu sei onde vai Eu sei onde tem que ir Selvut Eu vou falar a verdade pra você Vai dedurar Vai dedurar Eu não vou dedurar Eu vou dar uma dica Vai no outro Vai no outro Como chega ali Pek? Fala logo Ó você tem que clicar em um botão Que deve ta em algum dos personagens do mapa Pronto É uma dica muito ampla Mike Sinceramente mesmo hein Mas em que ta Vou dar uma dica aqui É na mão É na mão A mão de alguns personagens De um personagem Cadê ele? Meu Deus do céu Ele subiu Não Faltou 2 minutos Não Guaxininho Guaxininho para Você não sabe onde eu to para Não eu não vou Guaxininho Não Você vai Acha o botão na mão de alguém Mano você Você Ah pra ir lá fora Eu sei 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 lá fora O que aconteceu com o Spock O que aconteceu aqui? Oh Spock Que que você fez? Você fez macumba? Que aconteceu para você ganhar? O que aconteceu O lugar onde ele estava na outra vez Era gigante mano Eu fiquei duas horas irada procurando Falta quanto tempo Mike? Falta 1 minuto e dez Pelo dia do Spock Tá no mesmo lugar que estava na última vez Mano lá é o labirinto velho Não tem como achar Ah, eu já sei onde o Spock tá Ele tá no labirinto de terra Ele falou lá embaixo Ele falou na última rodada que ele tava lá Por que você tá falando, ajudando? Porque eu quero ganhar, eu quero ganhar Sozinho, nossa, ele quer ganhar sozinho, gente Não existe vitória pra dois Nossa Não, mas é que tá, eu nem sei se esse lugar que ele tá Foi o lugar que ele escondeu na última rodada Eu tô aqui, eu tô aqui, galera Eu cheguei lá da outra vez, não sei chegar mais Eu nem sei onde fica esse lugar que ele falou Nossa, galera, que lugar gigante, enorme Quanto tempo falta? Nossa, galera, é tão grande que dá até medo Tô perdido, tô perdido Acabou, hein Falta quanto tempo, Mike? Falta quanto tempo, Mike? Trinta segundos, trinta segundos Ah, nem dá Trinta segundos Como assim, velho? Oi, pessoal, vocês tão me vendo aqui? Oi, Guaximim O Peck tá no segundo demais, olha lá, ali, ali Oi, Mike Oi, galera, oi Zellune ali Oi, Mike Ah, não sei, eu não dá pra chegar lá Aqui, ó, na bunda do Mike, ó Ó, eu tô aqui, eu tô aqui Caraca, o céu O Peck conseguiu se defender O Peck se defendeu Mãozinho Eu não acredito que eu tenho que conseguir derrubar o Mike Ganhei Ô, Peck, Peck, foi bonito Parabéns, Peck, foi bonito Essa foi boa, essa foi boa Essa foi boa, né? E o Spock tava no labirinto de terra? Ô, Spock, você não tinha visto que eu tava do seu lado, velho? Não, velho Ô, eu tenho uma dúvida Eu tenho uma dúvida Tem com... Ah, morri Mas, mas... Aonde que é pra ir pro lugar ali que você vai, tipo, pra fora do mapa? É na mão do Spock, né? Não, no peito do Spock É na mãozinha do Spock É, mãozinha, eu achava que era no peito Eu sei lá quem é Spock Ah, nem você vai tocar, velho Ah, nem você vai tocar, velho Ô, Peck, o Spock me viu bem aqui, ó Eu tava atrás desse pilastro Ele ficou olhando ali Ô, mas da hora Esse aqui é o Hello Prime Eu queria ver muita visão do Cellbit agora Né, tipo, ele vindo ali desesperado Mano, eu não tinha visto ele Eu comecei a soltar fogos na puta do Mike, velho Né, então, vamos pra próxima rodada e pra última, galera E, galera, na última rodada Que a gente vai fazer em duplas Eu vou... Zelune Eu vou estar com o Zelune Que é minha dupla Vai estar aí o Kalango e o Guaxini como outra dupla O Cellbit e o Felps E quem vai procurar vai ser o Spock e o Mike Então, bora lá, galera Começar O Zelune é pra quem lá Segue, Kalango, segue Zelune, me segue Zelune, vem pra cá Zelune, eu tenho um lugar muito bom Tô saindo já, filho Tô saindo já Você já ficou 50 metros Tem que acertar essa parte Vem, Zelune, vem, Zelune Relaxou o rei do acertamento Zelune, Zelune, vem Zelune Acentamento? Zelune, vem Você vai falar de lecionar Tenta subir Vem, Zelune, Zelune Zelune, Zelune, vem Tô chegando Que música tem essa pro clima? Estamos libertos! O que a gente tá fazendo? Fica aqui, fica aqui. Vem, 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 vem. Olha lá o guaxininho ali, ó. Olha lá no instante, ó. Vem, 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 vem. O que você tá fazendo aqui? Vem, 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 vem. Toma cuidado, boa. Se chegar aqui, pá. Chegou aqui, vai pular. Ah, não. Caraca, eu fui pego no pulo do gato. Nossa! Agora a gente faz assim, ó. Eu não consegui fazer o pulo do gato. O que é isso? O que é isso? Não fica assim, não fica assim. Pera aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Ô, Mike. Oi, oi, oi. Na prateleira aqui, ó. Tem... Tem um buraco nela, eles tão lá. Eu peguei, eu peguei, mas eu não vou te trair, cara. Não, não, ó. Você não pode, na verdade, você nem pode me trair. Tipo, a ideia é você perseguir a outra galera. Aí, Mike, pula aí. Porque se eu ganhar, você ainda ganha, entendeu? Fica com o pauzinho, cara. Dá pra entrar aqui. Dá pra entrar aqui. Olha, vai. É, faz sentido também, mesmo assim, né? É, então. Aqui, aqui, aqui. Tendo atrás dos outros aqui. Calma, calma. Acompanha o movimento certo, o movimento certo. Eu tô vendo coisas acontecendo. Ainda bem, né? Ainda bem. Você tem olhos, então, né? Ah, mas tem que... Ah, eu sou olhos. Pronto, 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 pronto. Eu e o Phelps, a gente tá numa... Você vai lá, Maikão? É Tetris aqui. É Tetris. Ai. Não, Mike. O que é isso? Vai aqui com o braço. Pra lá, hein. Quebra com a minha mãe. Como é que faz com um trem desse? Eu não sei subir lá, velho. O Spock vai. O Spock vai pra gente. Mano, o Mike, ele não me escuta, velho. Eu não consigo subir aí. Ah, você fica desse lado, eu fico nele. Ô, eu ganhei muito fácil. A gente ia falar pro Mike que o Mike vai lá e pega eles rapidinho, hein, Spock. É, mano. Pois é que tá... Eu gosto de dificuldades. O que que tá acontecendo? Tá acontecendo uma coisa de cada vez. Ô, Spock, tá nas suas mãos pegar eles, hein. É muitas conversas. Pocão, é mesmo. Eu deixei você pegar pra você... Aham, tá. Oitocentas. Oitocentas. Oitocentas pessoas estão se escondendo aqui? Calma. 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 Deixa eu usar o pauzinho. Ô, não tem como pegar os caras lá. Ali, ó. Aqui, ó. Eles vão pular. Lá no spawn, lá no spawn. Onde a gente carnava. Ó o guaxininho. Vão pular nada. Aqui o negócio dá espião. Cri-cri-cri-cri. Que isso? Não tem que surgir do nada. Ai, eu tô vendo eles. Ah, eu tô vendo a perninha. Mara, eles quebraram o bloco, velho. Eu sei o que... Não quebramos não. Eu tô vendo o pé aqui. Eu tô vendo o pé aqui. Cara, são ladrão. Eu não vou falar. Eu não vou falar que ele vai ver. Eu não vou falar que ele vai ver. Eu vou falar onde o Selva está. Não, não fala. Nossa. Oh, o cara botando bloco, que isso, mano? Oh, 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 o Spock botou bloco. Você colocou bloco também pra chegar aí, amigo. Não botamos não, oh, oh, Spock, não, véi. Colocou assim, mano. Não colocamos não, para, ué. Tô botando bloco. O Spock não sabe jogar não, hein. Oh, é você sim, Servit. É vocês dois, eu até sei. Não, 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 não. Não, não, se não é eu e o Zelune. Se eu sei um de guaxinim, então. Quem que é... Ah, eu vou aí. São duas pessoas aleatórias. São dois inscritos que entraram no mapa. Nossa, acabei de ver uma coisa acontecer aqui, mano. É, eu vejo só a cabecinha levantando e baixando ali, ó. Ah, eu tô vendo. Eu acabei de achar pra esconder, só na última partida, olha só. Oh, Pekka, eu tô vendo essa cabecinha aí. Oh, galera, posso transformar pra cá? Que pergunta. Joga fogos aí, Pekka. Oh, galera, posso transformar pra cá? Ele tava rindo ali. Oh, galera, posso transformar pra cá? Olha a cabecinha. Onde é que cê tá? Onde é que cê tá? Alô, o Mike, ó, já viu, já viu. Ih, ih, ih. Deu nada, viu nada, nossa. Ai, siguesira. O lugar que o Goaxininho e o Calangotão, tipo, é bem óbvio, tipo, dá pra ver, mas o Rank não sei como chegar lá, hein? É impossível, mano. Não é possível, a gente veio. Mas é que tá, vocês estão prestes a conhecer o Mike, o destruidor de mundos escondido. Deixa eu, deixa eu, fica aí. Tá. Só que vamos sair pelo vidrinho aqui. Nããããããã. Nossa, o caramba, ele pegou os dois. Ainda bem que eles eram dos dois. O cara fez mesmo. É, ele pegou a galera mesmo. Eu achei que ele tava brincando, mano. Não, nem vou rolar. Detalhe que ele fez isso sem mandar um comentário. Ô, ele tava usando hack, hein? Eu bati nele com o knockback e o cara não foi, hein? Ô, não, gostei. Você viu que ele fez isso em silêncio? Ele não falou nada. É, ele conseguiu. É, então. Foi a morte. É, porque ele passa no silêncio. Ai, que susto. Que susto. Nossa, eu não vi. Caraca, silêncio de novo. Eu tô com medo. Na cabecinha do Celbit tá o... Eu sei. Aqui, ó. Não, não, não. Eu vou te acompanhando. Ô, onde que vai lá? Eu dei um pulo na cadeira. Eu dei um pulo na cadeira. Nossa. Para. Caraca. Eu juro pra minha alma. Eu vi ele na minha frente e ele apareceu atrás de mim. Eu juro. Eu juro. Eu juro. O Mike fez a aniquilação. Eu juro. O que que foi aquilo? Aperta a T. Aperta a T. Ignora o Zeluny que me matou no final. Mike, Mike, Mike. Caraca, o Mike matou todo mundo. Menos o Zeluny que quem matou foi o Spock. Não, foi o Mike. Não, foi o Spock. Caramba, eu fiquei com medo do Mike, hein? Mas, enfim, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe aí o favorito. Lembrando que na descrição você pode conferir o canal de todo mundo que participou do vídeo. E também a playlist do Sconto Sconto para você ver mais episódios da Mike. Isso mesmo, galera. Então, para o like e até mais. Falou. Tchau. Até amanhã.